As principais novidades desta Braga Romana é que ela tem todos os espetáculos que são novos, pensados com imenso rigor pedagógico e indo ao encontro daquela que era a verdade histórica. Uma aposta muito grande nas artes e os ofícios, essenciais no cotidiano de uma urbe opulenta como a que foi Braga de Augusta. E a Braga Romana acaba por ser o verdadeiro momento em que de uma forma lúdica, mas também pedagógica, possam absorver isso da melhor maneira, que é estando, que é usufruindo, que é absorvendo e praticando e divertindo-se, aprendendo. Quem viu?